Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica. Pessoal, perceba aqui um fator técnico bem interessante que está acontecendo nesse momento no tempo gráfico semanal do Bitcoin. Aqui pessoal, ainda nesse tempo gráfico analisado, nós podemos perceber um price action descendente para o cripto ativo e sendo assim, como diz justamente a teoria de Dow para a formação dos preços, esse price action então denotaria um antedeste baixo em andamento para o ativo em que você estiver observando isso. E como inclusive já foi dito aqui por mim em outros vídeos de análise com o Bitcoin, a formação técnica desses topos mais baixos que os topos anteriores tendem a se formar em números de retrações de Fibonacci. Então puxando aqui um Fibo nessa última grande perna de baixa que podemos perceber aqui com esse ativo que é o Bitcoin, nós podemos perceber que a formação técnica de topos aqui no mercado foi formada bem próximo à região de 38% de retração de Fibonacci. Então no caso pessoal, essa região é um potencial ponto de resistência para o comportamento de preço nesse momento que está ainda formando topos mais baixos do que os topos anteriores em um tempo gráfico mais longo e importante como o semanal. Inclusive pessoal, como analisamos em outros vídeos aqui no canal, nós também podemos perceber essa mesma região de resistência em um tempo gráfico mais curto como o diário. E dessa forma realmente isso potencializa ainda mais essa região como um potencial ponto de concentração de oferta para o cripto ativo então analisado. Por isso então pessoal, que a melhor recomendação que eu tenho para passar para vocês nesse momento é justamente você observar se após essa grande alta para o seu comportamento de preço, o seu preço vai acabar se sustentando nesse patamar elevadíssimo aqui de valorização e vai acabar também rompendo aqui essa região ou não antes de você então abrir uma posição comprada com esse ativo. Então nesse momento atual de preço para o Bitcoin pessoal, vale muito mais a pena você esperar para perceber qual será a reação do mercado após um teste nessa região de resistência bem importante antes de você de fato abrir uma posição aqui no mercado. Seja ela comprada caso aqui o comportamento de preço acabe rompendo também essa região para cima ou até mesmo vendida caso de fato essa região se comporte aqui como uma zona de concentração de oferta para o cripto ativo analisado. Aqui também nesse tempo gráfico é muito importante destacar para vocês o comportamento de momento nesse momento com o cripto ativo aqui do Bitcoin no qual podemos perceber que com essa forte alta para o seu comportamento e preço ela também acabou causando alta bem forte aqui no momentum do RSI que está com isso tentando aqui romper a região de 50 pontos da sua escala para cima. E esse sinal seria justamente muito importante e interessante para os participantes comprados nesse momento porque denotaria um movimento maior de otimismo para o mercado nesse momento. E aqui no tempo gráfico diário pessoal nas últimas considerações aqui sobre o Bitcoin nós podemos perceber que os fatores técnicos que destacamos aqui em outros vídeos no canal eles não mudaram muito de ontem para hoje. Então aqui pessoal ainda podemos perceber de fato uma potencial zona de resistência para o comportamento e preço do Bitcoin também no tempo gráfico diário e como eu falei no vídeo anterior aqui no canal caso você deseje ter alguma oportunidade de compra nesse momento observando uma possível correção técnica para esse grande movimento aqui de alta um potencial ponto de compra aqui bem interessante para o cripto ativo poderia ser aqui próximo a região entre 38% e entre 50% de Fibonacci. E aí você pode estar se perguntando nesse momento mas por que essas regiões e não por exemplo a de 23% ou a de 61%? Porque nessa região pessoal eu posso perceber que nela existem a linha de média móvel de 20 períodos e também de 50 períodos passando nessa mesma faixa de negociações. Então isso para mim reforçaria bastante então que o comportamento e preço caso tenha alguma correção ele deva realmente encontrar um suporte bem poderoso próximo aqui a essa faixa de preço. Indo agora para a data pessoal também aqui no tempo gráfico diário perceba aqui uma forte alta para o seu comportamento e preço no dia de hoje. A alta aqui chegou a quase 27% de valorização em 24 horas e está nesse momento em 13, 14% aqui de negociações para o dia de hoje. No caso aqui para esse ativo pessoal podemos perceber um comportamento de preço descendente formando topos de fundos cada vez mais baixo que os anteriores e traçando aqui também então a linha de retração de Fibonacci perceba aqui pessoal que praticamente o preço cravou em cima aqui da retração de 38% de Fibonacci como uma zona de resistência para o seu comportamento de preço. E é por isso pessoal que eu sempre insisto para vocês aprenderem Fibonacci e usar bem a ferramenta em movimentos de price action descendente e ascendente para que exatamente você compreenda melhor o mercado e encontre potenciais pontos de suportes ou de resistências para o gráfico técnico. Então aqui pessoal para quem sabe utilizar a ferramenta encontrou essa potencial zona de resistência para o comportamento e preço desde que ele deixou aqui esse último fundo de mercado. Então você veja aqui no gráfico técnico exatamente a quantidade de vezes em que o ativo encontrou de fato nessa região um potencial ponto de resistência para o comportamento e preço e sendo assim imagine então a vantagem que você poderia ter em por exemplo em uma operação vendida caso você então tivesse esse conhecimento da ferramenta de Fibonacci e perceba aqui então que seriam de fato operações muito bem sucedidas com esse ativo no mercado de criptomoedas. Já na Hive pessoal podemos perceber inclusive hoje um comportamento de preço ainda mais explosivo perceba que nesse momento ele está valorizando mais do que 30% em 24 horas de negociações e que essa alta chegou no dia de hoje a valorizar mais do que 60%. Observe aqui também um volume explosivo de negociações indicando realmente uma forte euforia para o mercado nesse momento com esse criptoativo e aqui no caso pessoal eu sei que é muito tentador nesse momento tentar entrar em um ativo que está se valorizando tanto como esse aqui no mercado porém pessoal de fato é muito mais recomendável principalmente para você que não entrou comprado ainda com esse ativo que você espere uma movimentação de correção desse preço aqui antes de você abrir uma poção comprada e essa recomendação também pode ser reforçada se você observar aqui justamente o comportamento do índice de força relativa que está aqui nesse momento com essa grande alta para o seu comportamento e preço em um nível técnico de sobrecompra de 75 pontos da sua escala então de fato pessoal isso indica então que o ativo em questão acabou se valorizando muito no seu comportamento e preço e ainda não apresentou nenhuma devida correção para o mesmo e dessa forma faz muito mais sentido então para você esperar essa correção acontecer antes de você abrir de fato uma operação comprada com esse ativo e por último pessoal aqui na ICX também no tempo gráfico diário podemos perceber aqui também fatores técnicos bem semelhantes com o que vimos anteriormente com a Hive em que também podemos perceber para esse criptoativo uma forte alta para o seu comportamento de preço nos últimos dias de negociações e também podemos perceber para esse criptoativo uma formação de preço descendente formando topos de fundos cada vez mais baixos que os anteriores porém no caso aqui a diferença de fato mais notória que podemos perceber desse ativo para o ativo anterior é justamente que o seu comportamento de índice de força relativa ainda não chegou na região técnica de sobrecompra ou seja pessoal mesmo com essa forte alta para o seu comportamento de preço isso quer dizer que o seu comportamento de preço ainda tem mais margem para crescer aqui no mercado e sendo assim pessoal com a forte alta acontecendo para o seu comportamento de preço rompendo para cima de linhas de médias móveis bem importantes juntamente com o rompimento aqui da região de 50 pontos da escala do RSI poderiam então denotar fatores técnicos bem importantes para uma oportunidade de compra para o mercado porém claro pessoal sem se esquecer aqui que seria uma operação comprada contra a tendência primária desse movimento então muita cautela e também muito cuidado para a sua operação comprada observando esse fator técnico bem interessante em um horizonte maior de tempo para esse ativo e bem pessoal essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui embaixo deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima e até a próxima